A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquele brilho no olhar Aquele jeito de sorrir Ao ver o amor nascer Se fosse fácil mergulhar Numa ilusão E não conter a explosão De um grande amor De uma semente Que esperou Chegar seu tempo Pra brotar E revelar Aquele brilho no olhar Aquele jeito de sorrir Ao ver o amor nascer E amém Aquele jeito de sorrir